Repouso Alfredão e Giovanni É assim que a gente quer Alfredão e Giovanni Vai, 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 vai E o Aré quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro E a Penha quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro E a Sajara quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro São Sebastião da Boa Vista quer o quê? Ora minha gente, mais quatro É Alfredão quarenta e quatro Porque o povo tem razão Mais quatro anos pro Alfredão E é assim que a gente quer Alfredão e Giovanni É assim que a gente quer Alfredão e Giovanni Vai, 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 vai Corrigo da Chica quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro O Havaí quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro E a família quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro Itaperuna quer mais quatro Quarenta e quatro, quarenta e quatro Mais quatro anos, profetão